Oi, meu nome é Luhandri e eu fui convidado pelo Jeff pra contar a vocês a história da skin 3 do Taka. Antes de tudo, deixe seu joinha nesse vídeo e inscreva-se no canal. As minhas redes sociais estão na descrição. A lenda de Shirokagi crescia conforme o inverno avançava sobre a casa Kamuha. Maza enviou seus melhores assassinos atrás da sombra que a atormentava. Mas apenas cabeças retornavam. Contratou caçadores de recompensas, mas o inimigo foi rastreado até a floresta sinuosa e todos temiam os mortos não amados que lá viviam. Rumores se espalhavam dizendo que Shirokagi era um espírito cruel. No final, Maza acabou sozinha na casa Kamuha. Ela já não tinha filhos assassinos ou influência na vila. A neve cobriu o esqueleto das cerejeiras e as carpas Koi beijaram a fina camada de gelo que a cobria a lagoa. Maza sentiu a dor do inverno no âmago de seus ossos velhos. Se acomodou em sua esteira de meditação e esperou. Depois do anoitecer, ouviu o som das raposas ecoando pelo átrio. Permaneceu imóvel. Raposas são ardilosas e nada confiáveis. Até mesmo quando dúzias de raposas invadiram pelas paredes deslizantes de papel, grunindo e rosnando, Maza permaneceu imóvel sobre a esteira. Com um exalar poderoso, ela lançou as ilusões. Sete cópias de si mesma, impossíveis de distinguir da verdadeira, entoavam sua magia hipnótica em uníssono. O som parou, e Maza abriu os olhos com a certeza de que havia vencido. Mas no lugar de um grupo de raposas hipnotizadas, o salão estava repleto de estátuas tanuki. O seu cântico vacilou. Nunca havia sido enganada. A alma de seus filhos renasceu. Você não pode mais controlá-los. Através dos painéis destruídos, Shirokage entrou. A floresta sinuosa o havia mudado. Sua pelagem estava mais espessa e branca como o inverno. No lugar de lâminas, empunhava ossos afiados que projetavam-se de seus braços. Mas você, meu filho, ainda não renasceu. Sussurrava Maza através dos dentes cerrados. Os clones criaram um círculo ao redor de sua mestra e iniciaram o cântico antigo. Você é a taca da casa, Kamuha. Tenho aliviado sua mente da memória e remorso. Este é meu presente para você. É uma grande honra pertencer à casa, Kamuha. Quando Taka vacilou, as estátuas de tanuki se desfizeram e raposas inundaram o salão. Filhotes, macho e fêmeas. Todos grunindo e rosnando mais alto que podiam, camuflando o som do cântico. — Saia de minha mente! Gritou Taka, sacudindo a cabeça. O barulho das raposas quebrou a concentração de Maza, libertando Taka do domínio do poder dela. As lâminas de osso rasgaram uma das clones. O ar tremulou onde ela havia estado. O shirokage golpeou de novo, e de novo, seus ossos afiados formando um X, e a raiva crescendo. A pelagem invernal encandecendo conforme seu ki se fortalecia. Um clone após o outro era desfeito, mais rápido do que Maza podia criá-los. A última coisa que Maza viu em sua vida foi Taka no ar, envolto em escuridão e chamas furiosas, mergulhando as lâminas direto em seu coração. E foi assim que a casa Kamuha se tornou a casa Kitsune, um lugar que as pessoas trazem tofu adocicado de presente para as raposas selvagens que vivem ali. Não existem outras lendas sobre o shirokage, mas dizem que ele perambula pela floresta sinosa até hoje, cuidando de animais órfãos e guiando almas não amadas para o descanso final. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Comente abaixo o que você achou da história e da skin, e até a próxima. Nos vemos em House Unfold. No episódio de hoje, nós vimos como raposas são presas fáceis para tanukis ninjas. Esta é a vida selvagem.